Este é o 50º painel TeleBrasil. Este ano o tema é Telecomunicações para Inclusão Social. Ontem à noite aconteceu a abertura oficial do evento. A partir de agora vamos dar início ao painel executivo. Para fazer a abertura dos trabalhos, convidamos César Rômulo Silveira Neto, superintendente executivo da TeleBrasil, que além de fazer a apresentação do programa, vai falar do objetivo do painel. Bom dia a todos. Mais do que falar sobre o objetivo do painel, que ficou claro para todos os senhores ontem à noite na abertura, eu queria passar rapidamente o contexto desse painel e por que esse painel está sendo realizado sobre esse tema Telecomunicações para Inclusão Social. Esse painel está dentro do contexto das contribuições para o aperfeiçoamento do modelo. Todos os senhores têm conhecimento, eu apenas vou fazer uma repassagem para aqueles que não pertencem à TeleBrasil, que estão participando do painel pela primeira vez, das reuniões da TeleBrasil pela primeira vez, que há um ano e pouco atrás a TeleBrasil, o Cinde TeleBrasil, observando o contexto das telecomunicações brasileiras, concluíram de uma forma muito precisa que o esgotamento do modelo que foi desenhado nos idos de 1995 estava esgotado. Novas demandas da sociedade estavam aparecendo, questão da convergência tecnológica que não foi explicitamente considerado no marco regulatório dos idos de 1995. a TeleBrasil, o Cinde TeleBrasil, decidiram contratar uma consultoria ou um consórcio de consultorias para estudar as necessidades de aperfeiçoamento do modelo. Isso para dar suporte a uma nova definição ou de um novo marco regulatório, ou a definição de uma nova perspectiva para o setor, que todos tinham consciência que estava esgotado. Como foi contratada a Cinde de Guerreiro para fazer esse estudo, foi um estudo muito debatido, muita discussão interna, e gerou um trabalho de cerca de 800 páginas, em que foi publicado um sumário executivo, uma apresentação executiva e um CD-ROM com todo o estudo. Esse CD-ROM foi distribuído para as empresas que contribuíram para o trabalho, e o sumário executivo e apresentação executiva amplamente divulgados para servir de subsídio ao debate e à semeadura das discussões e da definição desse novo modelo de telecomunicações, o novo marco regulatório, ou o marco regulatório aperfeiçoado. Uma amostra dessa necessidade, todos vivemos, todos estamos vivendo ainda, emergiu na discussão da TV digital. Toda essa discussão em torno da TV digital explicita claramente a necessidade da redefinição ou do aperfeiçoamento do marco regulatório das comunicações brasileiras. Dentro dessa discussão, nós construímos um roadmap para orientar as ações da Telebrasil. O roadmap é esse que começou aqui nos estudos das consultorias. Já no painel 49, em parceria com a Sky, nós conseguimos alterar o temário para já encaixar o painel 49 dentro do contexto do aperfeiçoamento do modelo. Desse estudo, já começamos a desenvolver uma série de encontros, encontros da Telebrasil formais ou informais, junto aos órgãos de governo, ao Congresso Nacional, ao Executivo, para debater temas que estavam já sendo levantados pela consultoria, no sentido de prepararmos assuntos e posicionamentos para serem debatidos nesse 50º painel. Desse estudo e desses encontros, foi gradativamente sendo construído um posicionamento junto aos formuladores implementadores das políticas públicas. O posicionamento é esse interessante, que em várias dessas conversas se notava um, vamos dizer assim, um certo desconhecimento do que que vem a ser uma Telebrasil, do que que vem a ser um CID Telebrasil, do que que vem a ser telecomunicações brasileiras e, mais ainda, da essencialidade das telecomunicações brasileiras para o desenvolvimento sustentável e inclusão social. Isso ficou patente na maioria das conversas que a diretoria, que os membros da diretoria e a superintendência executiva desenvolveram junto aos formuladores de políticas públicas, junto às autoridades. Então, dentro dessas discussões, é que reforçou a tese de se contratar o Telecom para produzir um documento adicional a esse estudo das consultorias, que é descrever o que que é o setor de telecomunicações e, mais ainda, montar as séries históricas com os indicadores de desempenho das telecomunicações brasileiras para dar sustentação a esses encontros que a diretoria da Telebrasil estava tendo com os formuladores e implementadores das políticas públicas. Porque poucos tinham noção de que o setor produzia mais de 100 bilhões de reais por ano, poucos tinham consciência que o setor recolhia cerca de 30 bilhões de reais por ano de tributos. Poucos tinham consciência do tamanho do setor. Um setor que produz o equivalente a 7% do PIB. É que poucos de nós, inclusive nós aqui nessa sala, tínhamos consciência desse tamanho, dessa importância. e já com esse estudo pronto e com esses dados já alinhavados, estamos construindo esse posicionamento estratégico das telecomunicações convergentes que estão sendo negociados, são utilizados gradativamente na formação da opinião pública e negociações políticas. Essa formação de opinião suportada no acontecimento desse 50º painel, com o apoio da Sky, nós tivemos uma ampla divulgação do painel e do conteúdo do painel dentro do posicionamento que está sendo construído pela diretoria da Telebrasil. Tudo isso tendo por objetivo o aperfeiçoamento do modelo de comunicações que não será feito por nós. É que são os decisores, é o Congresso Nacional, é o Ministério das Comunicações, a Casa Civil, etc., que vão construir, vão formatar e finalmente aprovar esse aperfeiçoamento do modelo de comunicações. Ou seja, todo o esforço que nós temos que desenvolver, estamos desenvolvendo, inclusive esse 50º painel da Telebrasil está inserido dentro desse contexto, é um contexto de semeadura, um contexto de debates, um contexto de convergência de posições no sentido de se obter o aperfeiçoamento do modelo da telecomunicações com horizonte pelo menos para 2015, tendo como objetivo promover a inclusão social. Por que esse objetivo? Aqui são os países que foram usados como referências no estudo. Por causa disso, na realização do estudo da Sérgio Guerreiro, um dos debates mais intensos foi a construção desse entendimento em que as telecomunicações vis-à-vis há demanda da sociedade. Sociedade que foi classificada em quatro quadrantes, aqui a população concentrada e de alta renda, em que aqui existe uma grande competição para a prestação de serviços de telecomunicações, aqui a população de renda alta, mas menos concentrada, basicamente na área rural, são 800 mil pessoas, população concentrada e de baixa renda, classe CDE, para vocês terem uma ideia, nós temos 40 milhões de terminais fixos em funcionamento há três anos, não cresce um terminal e basicamente por causa da baixa renda da população, somado à alta carga tributária. E aqui a população não concentrada e de baixa renda, são 27 milhões de pessoas. Então, a grande questão que surgiu nos debates é como incluir pelo menos esse pessoal no uso intensivo dos serviços de telecomunicações, além do STFC, da telefonia fixa comutada, que hoje está atendida por telefonia pública, praticamente todo o território nacional, em qualquer local com 100 habitantes tem telefonia fixa, uso coletivo e aqui uso individual. E o próximo grande passo que a gente entende que surgiram desse debate, bem claramente, inclusive comparando com outros países, vendo a posição da ONU e vendo a posição da OIT, a próxima onda que a gente está clara é acesso à internet em banda larga. Obviamente que nesse segmento aqui, de alta competição, de alto poder aquisitivo, isso não é tanto problema. O problema é aqui. E maior ainda é aqui e se não houver a participação do Estado brasileiro na definição de políticas públicas claras e muito bem definidas, de como incentivar ou promover o deslocamento dessa curva para cá, essa é a grande questão. E desses debates, isso ficou muito claro que um incentivo direto ou metas de universalização para apenas expandir o acesso à internet em banda larga não tem nenhum sentido, não tem nenhuma justificativa política e social. A grande justificativa que foi encontrada durante os debates foi resumida nesse quadro aqui, que são os grandes objetivos a serem alcançados com o aperfeiçoamento do modelo, mas dado eu exigo o tempo vou me concentrar apenas aqui na questão da universalização de consoluções de TIC a prestação de serviços do Estado para a sociedade por meio de estabelecimentos de ensino etc. Então, o grande objetivo que esse trabalho apontou foi no sentido de se universalizar com soluções de TIC a prestação de serviços do Estado na educação na saúde na previdência na segurança e assim por diante. E esse painel está inserido dentro desse contexto ou seja vamos buscar o que nós conseguimos de melhor no sentido de trazer para esse plenário para conhecimento para debate e eventualmente para a construção de um caminho de uma agenda no sentido de se convencer o Estado brasileiro a usar o mesmo modelo que ele usou para as telecomunicações brasileiras com pleno sucesso no sentido de universalizar o serviço de telecomunicações ou seja nós que foram impostos às concessionárias do serviço telefone público computado as metas de universalização as metas de qualidade de serviço e a competição estamos trabalhando no sentido de que o Estado a sociedade exige que o Estado tenha para todos seus serviços serviços de educação saúde de previdência planos de universalização planos de melhoria de qualidade e não competição mas o aumento da transparência na prestação de serviços e se possível e sempre que possível fazer a implementação dessas soluções de soluções que vão no sentido da universalização qualidade e aumento da transparência na forma de parcerias com o setor privado e de parcerias público-privada de acordo com a lei de dezembro de 2004 então senhores esse painel está sendo realizado dentro desse contexto e o ideal é que a gente saia desses dois dias convencidos primeiro que é importante que a sociedade exija do Estado a universalização a melhoria da qualidade e o aumento da transparência da prestação dos seus serviços serviços que por constituição são a obrigação do Estado prestar e mais do que isso tenhamos também além desse convencimento um comprometimento um comprometimento com a implantação a implantação desse conceito de utilizar soluções com telecomunicações integrados às tecnologias da informação para a inclusão social e isso aqui só será obtido se juntos juntos todos juntos darmos esse grande passo esse é o contexto em que se realizará esse 20º painel com a implantação e isso aqui